E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estão aqui no nosso primeiro vídeo de Inazuma Eleven Strikers. Isso aqui é aquela outra série que a gente tá fazendo de revisitando o jogo, a gente já revisitou o Inazuma Eleven Extreme 2012. E a gente também revisitou o Inazuma Eleven 1 de DS, a primeira versão em japonês. E bem, isso aqui é engraçado porque eu tenho um pouquinho de coisa pra falar desse jogo aqui, porque da série Strikers, esse aqui foi o único jogo de Inazuma Eleven localizado para os Estados Unidos, Europa, essas coisas. E é engraçado você pensar isso aqui tudo. Só que uma coisa que eu queria mostrar pra vocês de verdade, é mais uma curiosidade pra vocês, né? Porque tem muita gente que pergunta, muita gente que não sabe na verdade, é que tem umas pessoas meio secretas aqui nesse jogo. E quando eu digo secreto, não é secreto, secreto, sabe? É mais uma, tipo, é mais um bônus de fim de jogo, sabe? Deixa eu lembrar aqui como é que faz. Se não me engano é aqui. Aí, tipo, você vai aqui nos extras... É, tá escrito secreto aqui, então é secreto. E bem, essas aqui são as pessoas da Raymond Dugou, porque a gente sabe que tem eles aqui. Inclusive, esse Tsurugi aqui, se você não botar o uniforme da Raymond Dugou, ele vai jogar de roupinha normal. Mas isso aqui a gente usa pra outro vídeo, pessoal. Então vamos fazer uma gameplayzinha básica. Eu não sei exatamente o que a gente pode fazer aqui, eu tenho que pensar direito. Mas eu acho que a melhor forma de mostrar, no caso, a exemplificação desse jogo, por que ele é esquisito... É, tipo assim, vocês sabem que a parte mais engraçada de Inazuma Eleven, no fato, é o fato de você ter... A localização dele com os nomes estranhos e tudo mais. Então eu vou tentar pegar um time que tem muita técnica, como Inazuma Japão. Esse jogo aqui, sim, ele está dublado em inglês. E é engraçado, porque, tipo assim, até hoje eu lembro que eu jogava Inazuma Eleven em Cronostone. Eu joguei a versão... A versão em inglês. E, tipo, o tema, ele tem uma dublagem muito esquisita. Que era assim, Inazuma Eleven, Cronostone, Tender Flash. E, tipo, eu imagino que seja o mesmo nível de dublagem, sabe? E olha que o jogo nem tinha tanta dublagem assim, sabe? Era só uma cutscene ou outra. Então, vamos pensar num time aqui com muita técnica. Eu acho que a Sekai Sembatsu é perfeita pra... Nessa época, Orfeus e Pequenos Gigantes ainda não tinham times próprios. Então essa aqui é, tipo, uma versão melhorada da Sekai Sembatsu. Tipo, no strike 2013, a Sekai Sembatsu cai. A Seleção Mundial cai. Porque, apesar de ter cai no nome, ela é piorada, na minha opinião. Vamos colocar o Fudon no lugar do... Vou deixar assim por enquanto. Depois eu mudo o time, tá bom? Acho que por enquanto eu não preciso de Kotepenguin Sangô, não. Acho que tá bom assim por enquanto. Eu tô muito curioso pra ver o nome das técnicas. Vamos set up o match! Vamos botar... Aqui nesse cenário mesmo tá de bom tamanho. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter muito gatilho de a gente zoar a dublagem. Tipo assim, a gente não tem a melhor dublagem na Zemeleven do mundo, mas pelo menos é melhor do que a americana, né? Pelo amor de Deus. E pelo menos a gente não muda os nomes, né? Porque americano tem esse problema. Ah, não gostei. Vou mudar o nome. Sei lá, não... Não sei, cara. Não sei qual é a pilha de americano pra ter esse problema, cara. Aceita as coisas. Sei lá, cara. Não tem que americanizar tudo. Ah, não gostei da Fnode. Vou fazer minha versão da Netflix. Não faz, não, cara. Pelo amor de Deus. Deixa os caras... Da maneira que eles são, cara. Daqui a pouco eles vão mudar até a profissão dos personagens. Sei lá. O Endo vai virar um... Sei lá, um Go-Go-Boy. Não, Go-Go-Boy não, né? Pelo menos de tempo. Nossa, o Rijitaka tá aqui, cara. Nem era pra ter o Rijitaka, cara. O Rijitaka não tem nenhuma função nesse time. Ah, não. Mas ele tem, no caso, a Thunder Beast. Vamos lá, quero usar a nossa primeira técnica. Eu poderia usá-la, mas não é mais o caso. Tá, o Kiddo tá ali. Vamos lá, vou usar a nossa primeira técnica. Um de Lobo Lendário. Vamos analisar essa dublagem. Tá, Legendário Wolf tá ok. Mano, por que que o pessoal fala desse jeito? Ah, mas o americano fala assim, Lucas. Fala, mas eu posso zoar, não, cara? Aqui no Brasil tem tanto sotaque diferenciado que o pessoal até zoa, inclusive, né? Tipo, a gente não pode zoar um americano. Tá, ele fala ilusion ball até que ok. Preciso de um atacante aqui, pelo amor de... Tá, beleza. Beleza, equinose. Eu tô pegando desolta técnica mesmo. Frame, dance! Frame, dance! Que incrível bloco! Eu não sei por que essa dublagem tá me lembrando do Bakugan. É porque eu jogava muito jogo do Bakugan do Play 2. E era nem Snipe assim a dublagem. Bakugan, draw! Cara, eu posso não ser muito entendedor de dublagem de americano, mas sei lá, parece que muita técnica é parecida. Tem muito nome, tem muita voz de aparecida. Pô, cara, o Higitaka também não fez nada. Apenas nessa versão, a gente vai falar os nomes americanizados, tá bom? Então, se prepara, porque eu lembro de alguns. Manda pro Halstin. Manda pro Hawkins. Esse nome do cara é Hawkins. Manda pro Jude. Manda pro Jack Wallsize. A gente tá aqui agora com o famoso Axioblaze. Quem não lembra do Axioblaze? Melhor atacante do... Ah, velho. Eu queria usar o Ground of Fire. Ah, eu sou isso. Falei em dublagem. Eu tava analisando aqui uma coisa. Tipo assim, eles botaram Godonaus. É... Eles botaram Godonaus pra gente aqui. Por mais que a tradução seja ruim, né? Porque, tipo assim... É... Godonaus significa sabedoria divina. E, tipo assim... Então, na teoria, tipo, o Só Deus Sabe... Tá meio que correto. Porém, foi feito de maneira burra. Porque, tipo assim, se for sabedoria divina... Tarei ok. Porém, já existe uma dublagem de Nazo Meleven. E os caras fazem uma dublagem que não conge de nada com a versão anterior. Então, tipo assim... Por que que... Vocês fazem questão de fazer uma dublagem. Que ela não vai se basear na dublagem original. Que foi... Porque, tipo assim... Quem... Tipo assim, você acha realmente que o pessoal que assistiu Nazo Meleven Ares dublado? Vai... Nossa, parece que eu ia ter que nascer com o Fubuki ou o Kabayama. Fubuki, beleza. Tipo assim, você não vai manter nenhum dublador. Você não vai manter nada. Cara, eu acho que o único dublador que manteve o Nazo Meleven Ares... Foi o... Kageyama. O Kageyama aparece... Uma vez no Nazo Meleven Ares. Então, tipo... Não faz nenhuma diferença. Boa, Rovacu... Quer dizer, boa, Hector Helio! Não, eu não tenho com esses nomes, cara. Eu não tenho com esses nomes. Vamos lá. Vamos lá, Kabayama se prepara. Com quem que é essa técnica? Ah, Kazimaru, beleza. Bom, pelo menos eu sei que o Rococó... Ele não conhecido por ter muito TP, cara. Na série Strike, ele é até que bem nerfado, né? Na série Strike, ele é mais pra favorecer o Endo, na realidade, né? Porque... Mano, tem uns personagens que... Meu Deus do céu, cara. O... 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 Mano se falou, pelo amor de Deus. Mas se bem que o cara tem Volcano Cut, cara. Volcano Cut pode parar isso aqui. Tá, o... O Toramaru... Quer dizer, o Austin... Eu consegui diferenciar a voz dele dos outros, cara. Pra mim, o Fidio... E o... E quem mais? Tem uma voz parecida. O segundo tempo, cara... O ruim do Strike é que essas partidas duram muito, né? Mano, eu tô atrás de você, pelo amor de Deus. Bloqueia, pelo menos dá um Power Down. Pelo menos dá um Power Down. Ah, vamos usar o Marteiro da Ira, que não vai passar nem da mão dimensional. Encaro a Ira! Doe! Goal! Não, eu acho engraçado como é que... Como é que o americano consegue deixar um personagem que já é animado, mais animado, muitas vezes, na dublagem. Sei lá. Tipo, o Naruto, ele já é muito animado no... No clássico, por exemplo. Aí tu vai pegar, sei lá, a versão dele do... Tipo assim, a versão da Ursula Bezerra, pra mim, é bizarra, cara. Porque o Naruto, ele parece que tá muito no crack. Aí, Sashiki, volta pra vila, tá ligado? Tô certo! Ele parece que tá com uma... Sei lá, enquanto ele tá tentando convencer o Sashiki a voltar pra vila, ele tá, tipo, de um lado convencendo o Sashiki e do outro tirando. Daí a versão americana do Naruto consegue ser ainda mais surtada, cara. Porque... Isso tem que passar, né? Pelo amor de Deus. Caraca, eu falei que tipo, a Copacó é nerfado. Aparentemente, não. Boa, Rei de Taka. Eu já pensei que falaria isso de você, mas... Você mandou bem. Bom, a gente tem que ter peguei em Tiggo. Ah, não, eu não queria usar o Twin Bust, velho. Eu não queria. Que desperdício, cara. O Dependente do gol seria muito mais forte. A gente passa, né? O Rokokó não tinha godurrando nesse jogo. Acredita? Boa. É Eric Sanford, se eu não me engano. Eric Sanford e Judy Sharp fazendo gol juntos. Quer dizer, Xavier não fez nada ainda. Xavier, cara. O cara automaticamente tem 50 anos. No mínimo. Eu acho engraçado se você reparar essa roupinha dessa seleção. É a roupa do Inazuma Japão, só que com outro logo. Tá, tu vê a preguiça. Não podia nem ser uma roupa do... Claro, dos pequenos gigantes. Ou do qualquer outro time com outra... Outra coloração. Mas não, tinha que ser exatamente a da Inazuma Japão. Tipo, você pode ver claramente a mesma roupa. Só que vermelha com um logo diferente. Mano, ainda tá na metade desse jogo. Esse jogo dura muito tempo. É desnecessário. Mas também... Eu que configurei isso, né? Então a culpa deve ser minha. É, boa, Domo. Boa, Domo. Grande Domo. Vou até dar um turno aqui, porque pelo amor de Deus. Boa, acabou um tempo já. Um tempo, ainda tomando a metade. Ou seja, se o vídeo tem 11 minutos. Agora ele vai ter 22. Sinto muito, pessoal. Mas pelo menos a gente vai ter tempo de virar, né? Pelo amor de Deus. Ok, vamos lá. Oh, que brilho. Eu não posso deixar isso. Xavier, manda outra técnica. O que você faz? Não, esquece. Eu vou fazer o... Vamos ver o nome da técnica em inglês. Vamos ver. Tá, a voz do Hiroto é bem ok, na verdade. Mas será que passa do Rococó? Qual catam... Quer dizer, com a seu hand, não. Imaginei. Eu tinha reclamado que o Rococó era nerfado no Stryker, mas no primeiro jogo ele estava bem ok. Pelo menos no modo versus. Não sei como é que é ele na... Nossa, eu esqueci de substituir o time. Vou mudar isso logo que eu puder. Espera, o nome dessa técnica traduzida era Redemunho Twind? Ou eu tô maluco? Olha lá. Tua chance de chutar agora. Agora o Kotaipenguinte e o gol vai vindo. Não deixe o Kido chegar perto. Pelo amor de Deus. O Kido, naquela hora, ele sabotou você. Porque você poderia ter feito... Você fez aquele gol, na verdade. Eu tô falando assim. O Kido te sabotou, mas vocês fizeram gol. Como é que ele sabotou? Não, o cara tem que gol do Rondo X. Ah, a gente parta. De boa. Sabe? Tá bom. Eu tava até olhando com um pouco de incerteza. Que eu pensei... Ah, pode ser que não. Mano, os dois gols foram do... Do tal do Erickson Ford. Não vou tankar esse nome nunca. Pelo amor de Deus. Tá, vamos trocar pro Darren La Chance. Vamos trocar pro Stonewall aqui. Vamos trocar pro Kevin Dragonfly. Vamos botar também o... Kane. Não não é o nome completo. Vamos botar o... O Bayern. De Munique. E é o que tem por enquanto. É o que tem por enquanto. Por enquanto. E é o que tem porque é o que tem mesmo. É, trocamos o time todo. Bom que dá pra explorar o máximo na Zona Japão. É um bom que tem algumas tankes que ele vai tá faltando. Mas vida que segue, né? Não dá pra ter tudo. Ok, vamos lá. Eu podia ter um Fire Up agora, né? Quer dizer, nem Fire Up é o nome disso nesse jogo. Fire Up é na trilogia clássica. Boa Stonewall. Ah, mas agora eu tenho, tipo, nível. Agora eu não tenho TP. Não dá pra ter tudo, né? Bom, ninguém tem nada, não. Se tem alguma coisa, você tem? Tem, beleza. Não tem ninguém com... Tem ali o Teres. Quer dizer, o... Tiago. Tiago, velho. Tiago. Sei lá, no... Meu primo se chama Tiago. Não consigo imaginar o cara se chamar Tiago. Mas o cara é, gente. Não dá pro cara facilmente se chamar Tiago. Mas, pô, aí na Zona é leve, hein, cara? O cara se chama Lagarto. Você acha que eu... Que eu ligo pra... Pra condizência histórica? O cara é Tiago Torres. Pô, mas até que é um nome bem normal, na verdade, né? Não sei porque eu tô... Criticando. O cara é Mack Robingo. Sendo que a inspiração dele é no... No Ronaldinho. Diz que é Crossfire. Diz que é Crossfire. Diz que é Crossfire. Beleza. É Crossfire. Crossfire! Crossfire! Não, eu não consegui. Eu consegui. Não, é da hora o Crossfire, que é a terceira vez que ele é usado na vida. Já tava Kai. Só porque o Fubuki voltou. Os cara não treinou, os cara não fez nada. Voltou, já tava Kai. Usaram uma vez no primeiro jogo. Usaram a segunda vez no Imperador de Ascuridão. E usaram a terceira vez no FFI na luta contra o... Na luta, né? No jogo contra o... Contra o Fios. Nossa, o... O Sunforge tá inútil agora. Esse aqui que é o Mark de verdade. Tá pensando que o Mark é, mas que é o bonzão? Esse aqui que é o Mark de verdade. Esse é o seu Mark? Aquele é o meu Mark. Vamos lá. Ficar longe do Mark, pelo amor de Deus. Todo mundo ficou longe dele mesmo. Que triste. O que é o meu Mark? Esse Mark é muito alto. Vamos lá. Boa, Bayan. É muito estranho falar os nomes dirigir em inglês, cara. Mas tudo bem. É... É o humor desse vídeo, cara. A gente tem que aguentar que esse é o humor do vídeo. Falta só nove minutos. Eu não sei porque esse jogo dura tanto. Vamos lá. Kevin Dragonfly. Um chute é o que eu quero. DRAGON CRASH! DRAGON CRASH! Tá ok, na verdade. Eu gosto de zoar, mas... É porque a gente tem um pouco de preconceito com a dublagem americana, né? Já parece muita coisa, mas... Ela tá até bem ok, na verdade. Eu acho que a dublagem deve ser pior. Não! Não! Ah, mas peraí. Não é o Endo que tá aqui. É o Darren La... Quer dizer, não é o Mark. É o Darren La Chance. Será que o Darren La Chance vai ter uma chance? Nossa, o bom dele é que ele tá de fato com a Maluta errando. Quer dizer, a... Fire... Quer dizer, qual o nome, né? Fiend Hand. Esquece o que eu disse. Esquece o que eu disse. Mas o Bianchi fez todos os gols, não é possível. Tudo bem, a gente vai fazer outro gol aqui agora. O que é que o time está dando o outro um... Vem! O tempo quase está acabando com esse match. Nossa, que... Que absurdo. É, aparentemente já que são Forsta sem TP, não vai dar pra... Tipo assim, se eu empatar, eu vou fechar o vídeo, porque eu não vou fazer prerrogação disso aqui não. Pelo amor de Deus, eu não quero um vídeo de uma hora. Eu preciso até perder do que... Do que tudo. Não sei se existe a chance de eu conseguir fazer alguma coisa, né? Mas, sei lá. Eu não vou conseguir fazer. O cara tá sem TP. Que desperdício, velho. Que desperdício. Qualquer um, Axel. Até você serviria. Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Qualquer um, pelo por favor. Vamos lá. Mano, que... Que frustrante, cara. Não consigo chutar. Tipo, só falta... Ah, mas se... O... O... O Hector Helio já recuperou todo o TP e... E vai defender. Nossa, não deu em nada, cara. 3x3. Eu não faço prorrogação nem ferrando. Ah, tudo bem. Não teria. Bom, é um empate, né? Porque tá... Eu sempre faço essas coisas. Eu nunca consigo ganhar uma partida nesse vídeo especial. Mas eu acho que é bastante isso aqui, pessoal. A gente pode ver que... Um... Dois gols foi do Sanford. Três gols foi do Bianchi. E um gol foi do Frost. É, pessoal. Tá triste. Mas eu acho que é isso, pessoal. Valeu pra assistir o vídeo, gente. Valeu, tchau. E fui. E aí E aí